E aí, você tem pé de galinha? Conhece uma amiga que tem? Presta atenção nesse vídeo, fica comigo até o final, que a gente vai falar sobre por que eles surgem e como a gente pode prevenir e até tratar esses pés de galinha. Eu sei que você já imagina por aí na toxina botulínica como uma ferramenta principal para tratar esses pés, mas vamos conversar mais sobre eles, pessoal? Essas marquinhas que surgem em volta dos olhos quando a gente sorrir são provocadas pela contração da nossa musculatura durante todos os dias, à medida que a gente vai sorrindo, conversando, e essa contração repetida às vezes, o dia todo, meses, anos, faz com que comece a se formar ali vincos e marcas. Bom, não dá para parar de sorrir, né? A gente tem que ser feliz, mas a gente pode sim, tanto prevenir quanto tratar essas marcas. Quando a gente fala em prevenção, o ideal mesmo é começar a fazer toxina botulínica antes que essas rugas se marquem. O ideal é começar por volta dos 30, 28 anos de idade. Eu comecei a aplicar em mim toxina botulínica, eu tinha 28 anos. Se você tem o hábito de aplicar toxina botulínica pelo menos duas vezes ao ano, você certamente vai diminuir a força de contração desse músculo e você dificilmente vai ter pés de galinha muito marcados. Na verdade, aliás, acho que você nem vai ter. Isso é muito importante. Prevenir. Mas nem todo mundo consegue prevenir. Tem mulheres aqui, homens, que provavelmente já têm os pés de galinha mais marcados, já têm uma certa idade e às vezes não conseguiu fazer essa prevenção lá atrás. Como é que a gente pode, então, melhorar essas rugas em volta dos olhos? Eu vou trazer pra vocês agora alternativas que eu uso muito nos meus pacientes. Vocês sabem, eu sou uma médica apaixonada por tratar os meus pacientes de maneira natural. E a naturalidade depende da gente escolher a alternativa, a ferramenta exata, pra que o paciente tenha um resultado estético adequado. Eu gosto muito na minha prática de, além da toxina botulínica, fazer a aplicação de fios de PDO. Os fios de PDO são fios lisos que a gente vai colocar aqui nessa região dos pés de galinha. Eles vão levar a uma produção de colágeno naquela área e os pés de galinha conseguem, sim, diminuir a sua força, diminuir a profundidade. Outra coisa muito interessante é a aplicação de Skin Boosters, um gel de ácido hialurônico com efeito de hidratação e de melhora da elasticidade. Quando esse gel entra na pele, ele expande as células e faz com que nossos fibroblastos produzam mais colágeno. É super interessante. Mas, às vezes, tem pacientes que têm os vincos tão marcados que a gente precisa fazer alguma tecnologia. E aí, utilizar o laser de CO2 fracionado, ou herboinfracionado, ou a radiofrequência microagulhada, ou alternativas que estimulem o colágeno daquela região, vai ajudar bastante. Diante de tantas possibilidades, qual é a melhor? Pra cada paciente vai ter indicação certa. O que é bom pra você pode não ser pra sua amiga, mas é fato que, pra grande maior parte das pessoas, a toxina botulínica é o tratamento número um. Em segundo lugar, a gente vai avaliar. Se tiver rugas muito profundas, a tecnologia. Se tiver rugas finas também, a gente associa fios de PDO e Skin Booster. A regra é simples. Agora, fazer não é simples. É muito importante que quem vai aplicar em você qualquer desses procedimentos tenha conhecimento, experiência, know-how, pra que tudo fique natural, bonito e seguro, sem riscos pra sua saúde. Se você gostou desse vídeo, se você lembrou daquela amiga que sofre com os pés de galinha, manda esse vídeo pra ela. Eu tenho certeza que ela vai te agradecer por saber um pouco mais sobre o seu universo. E procure se prevenir, né? Quem é jovem ainda, cuide de você o quanto antes. Deixe nos comentários pra mim depois algumas sugestões de conteúdo. E eu te espero semana que vem, hein? Beijo!